Fala galera, beleza? Tô aqui com meu parceiro Evandro aí, ó. Tô aqui na área pra pesar. E nós dois tá no peso, agora só esperar aqui um pouquinho a fila. E vão tá gravando aqui pra vocês. Daqui a pouco vão tá comendo alguma coisa e hidratando pra amanhã. Tá ansioso, meu brother? Ansioso comer a pizza. Pô, a primeira competição não tem nem como, né? Primeira competição dele aí, ó. Ele tá, uma competição de alto nível. E amanhã vou tá gravando pra vocês aí, até chegar aqui novamente no ginásio pra mostrar como que tá sendo passo a passo aí. Acompanha aí. Dá um hello, italiano. Hello, Brasil. Hello, Brasil. Italiano, galera. Italiano. Tchau. Peso batido, amanhã é guerra. Como? No sapato. Fala aí no sapatinho, no sapatinho. Ei. Vai ser no sapatinho, Italiano? Sapatinho. 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 Samba no pé. Samba no pé. Easy-feezy. Oh, easy-feezy. Oh, sim. Lave, leve. Sapatinho. Sapatinho, sapatinho. Sapatinho. Não sei o que você tá dizendo, mas sapatinho. Absolutamente. Sapatinho. Mandou a visão aí. É, a pizza vai ficar pro outro dia, hein? É. Vai sair, vai sair. Uma hora sai, uma hora sai. Vamos agora partir pra casa, se alimentar, né? Hidratar, que é o mais importante. E amanhã bater nos gringos. Bater nos gringos aí. Porrada. Ouça. Tem gente que acha que é moleza ainda, menininho, de amanhã andava. Dormi duas horas da manhã, acordar seis e meia. É moleza? É barril. É barril, né? Vamos bater nos caras, né? Sem massagem. Como é? Sem massagem. Sem massagem. Ele tá mal hoje. Daqui a pouco a gente vai bater nos caras lá. E aí, galera? Voltamos aqui. Tô no ginásio já, novamente. Acordei seis e meia da manhã pra vir pra cá. Peso batido ontem. Agora é dia de porrada. Beleza? Não prometo conseguir filmar a luta aqui certinho, deitado. Mas o resultado e tudo esse dia aqui vai estar sendo de hoje até a noite. Até chegar em casa eu vou filmar pra vocês. Quem compete, quem treina, sabe que é complicada a parte da filmagem se não tem alguém pra estar filmando. Mas eu prometo trazer resultados e filmar algumas partes aqui desse acontecimento de hoje. Tchau, tchau, tchau. 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 da manhã, chegando meia-noite aqui exatamente e bora né, né meu irmão meia-noite o dia foi longo o dia inteiro, tamo junto, espero que tenha gostado do vídeo, até a próxima ous